Olá povo lindo e feliz que joga choquinha! A gente ainda tá falando de games da E3 Porque a gente gosta muito de falar de videogame E hoje você vai ver aqui The Witcher 3 E um novo MMO porradeiro feito pela Bethesda chamado Battlecry A gente fala detalhes e revelações de Rainbow Six Entrevistinha com mais detalhes sobre The Order E uma das minas mais bonitonas do videogame retorna em Mirror's Edge, a Faith A gente começa o vídeo com The Witcher 3, The Wild Hunt Onde o personagem que se acha gostosão e come a mina Que foi parar nas capas da Playboy polonesa Mata grifos em um mundo aberto Que vida boa né cara? Trocaria qualquer coisa pra essa vida O The Witcher agora vai ser mundo aberto O que significa que talvez ele seja melhor que Skyrim E se ele for melhor que Skyrim a gente pode ficar feliz Que daí o Elder Scrolls vai ter que fazer algo melhor, entendeu? Sobre a parte interessante que é a porrada Ela continua um pouquinho lenta Ainda tem aquela progressão de você matar um bichinho pro próximo Mas ainda tem aí as habilidades do cara né Tipo empurra o cara, bota fogo Parece que vão ter mais habilidades do que o de costume E a gente viu um combate contra um grifo Que foi muito legal Aí a outra parte mega legal Não é só o combate, tá? É a história Que a gente já te falou que vão ter 36 finais E na demo que mostrou um cenário todo aberto O cara chegando na maior cidade que vai ser do jogo E daí ele passando por as pessoas E descobrindo assim missõezinhas Mas se ele faz uma missão pra uma galera X A galera Y não vai gostar dele Então é meio que as suas escolhas já vão acontecendo Enquanto você escolhe suas missões E por isso que vão ter, sei lá, 40 milhões de finais É, e o fator replay Que vai fazer você jogar The Witcher 10 vezes E falar, agora eu vou fazer com esses caras ver como é que é O que eu acho muito foda Porque eu fico muito puto quando eu compro um jogo que é muito legal E aí eu termino e falo Acabou, e agora o meu mundo é vazio e triste Não Mas e se você for o dela? Porque se você for a Flávia Você vai jogar o mesmo jogo várias vezes Fazendo as mesmas escolhas Por fim eu gostei muito daquela inovação de você achar o bicho Né, porque ele fere o bicho Aí começa a cair sangue Aí você rastreia o sangue e tal É realmente o Wild Hunt Ah, e tem que tomar cuidado com a natureza, tá? Porque a natureza fights back Ha! Ha! Eu sei que vai ter muita coisa sobre meio ambiente O que você faz influencia pra lá ou pra cá As pessoas podem falar mal de você Pros policial Então se você quiser ser do mal Você tem que ser fodão E o Battle Cry Studios Em parceria com a Bethesda Que é, ó Mora no coração É a mesma de Skyrim, inclusive É a mesma de Skyrim Esse é o gancho, ah? Ah? Anunciou um game de mesmo nome Que é Battle Cry Que parece ser muito legal Posso falar um negócio? Que é uma empresa Chamada Battle Cry Lança um game chamado Battle Cry E dentro desse game Provavelmente tem uma música Chamada Battle Cry Não te parece meio videoclipe da MTV Da década de 1990? Gameception Mas enfim É um MMO de ação Com muitas facções e tiros E o pessoal de LA e da APT Explica pra você Battle Cry é um 32-player Team-Action-Combat game O que nós queremos fazer com o jogo É combinar os melhores elementos De um jogo de jogo de jogo Single-player-Action-Games Tipo de animação-driven Combat e Combo-Systems E combinar isso Com os melhores elementos De um jogo de jogadores Então, a verticalidade Levels, o fluxo de level E tudo isso que você vê Combinar isso juntos E conseguir algo muito Neat e novo Para os jogadores Para nós Nós estamos focados Na parte de multilheir E tem alguns elementos Que nós estamos procurando Para realmente Encourar Team-Player E co-op play Mas sim Nós estamos focados Os jogadores A Criado de Direção Foi por Victor Antunov Que fez a art direction Na Dishonored E como wir O que nós fomos fazer A game E nos fomos E na ideia Então, a ideia Que nós fomos Que nós vamos ter Realmente violento Em si no jogo E queremos que Contrasta com a beleza E isso foi uma A direção Que nós vamos E nós gostamos A ideia De uma A realmente Estilista E illustrante So, a A realmente Painterly Look É realmente Exciting E E As você disse Que realmente A game Pop E stand Out Para nós 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 lutamos A lot a lot of the best first person shooters, a lot of the best single player action games and try to combine those. So you got a lot of great elements from all of those things. For us, one of the things that we like is we have this class system, but the classes are very role focused and so you have sort of a job that you're doing on the team. So you have the Enforcer class, for instance, heavy meat shield, big tank kind of character. You have the Duelist, who is another melee character, but she's very much like burst damage, DPS, her job is to get in there, go stealth and just like wreak havoc. And then you have that Tech Archer who's a ranged class, but she's really good at kind of staying back a little bit and teasing and providing damage from afar. So you mix all these together with the classes that we're not showing yet today and you're going to have a really great dynamic for players. We have three factions. The first faction is the British Royal Marines. Our second faction is the Cossack Empire. The third faction we're not really talking about just yet, but we want to have each faction have a unique identity, a unique feel. So if you play the different classes in each faction, they're going to have different weapons, they're going to have different animation sets, they're going to feel different, but they're tuned and balanced to be competitive all around. So it's, we want to make sure that each faction does feel unique, but it's always competitive. Sure, right now we're focused on PC. The consoles are very interested to us, but PC is really where our eye is right now, and we're going to be beta in 2015. Rainbow Six, six years, it makes that there's no game. Wow, that's sad. And it's a surprise, right, cara? It's a surprise, it's a surprise, it's a great surprise. You know what I found the most crazy thing? What I found the most crazy thing is the system that they'll have, to see the calibre of your weapon, and the size of the gun, and the size of the gun, and the size of the weapon that it will make up on the paredes of the scenario. And it will calculate what it penetrates or not. Like, ah, this is a paredes of, say, of alvenaria, it's not going to pass. This is made, blablabla, 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 blablabla. You can't open any braços you want. That's very, 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 very good. E a gente já sacou que vai ser um shooter estratégico, não é pra você dar uma de Rambo muito louco, você tem que fazer a parada em equipe. Você tem ali a equipe da SWAT invadindo o lugar e a equipe dos bandidos segurando o refém. Inclusive, a reação do refém, dele ficar desesperado, gritar, ia segurar em você e meu Deus, eu acho que vai ser um dos maiores flavors desse jogo, sabe? Você vai ver que a situação tá tensa o tempo todo, porque, mano, na verdade, né, você tá lá, video game-me, isso aqui, mas realmente é muito tenso quando, tipo, refém numa casa e a SWAT vai invadir. Eu só queria dizer que o refém do Rainbow Six é tipo a torcida do Fifa, cada vez que sai o jogo, o refém dá melhor. É verdade. Mas não é? Não, é verdade. Ele era, tipo, só um cara que ficava assim, ó. E agora ele... E pra fazer isso, você vai ter vários gadgets, inclusive drones, porque drones também tão na moda da E3, você poder usar coisas tecnológicas à la futurísticas e Matrix. E uma coisa que a Flávia não vai gostar é que vão ter várias time admissions, né, que vai tá ali o reloginho e a tua equipe da SWAT precisa correr contra o relógio. Não gosto. Dá mais desespero ainda. Não gosto, vou te explicar por quê. Vou te explicar. É o seguinte, mano, na vida, tem muitas coisas que você tem que fazer com o tempo. Tá vendo esse vídeo? Tem tempo. Tem entrega do vídeo. Nós estamos enchendo o saco do editor pra ele entregar na hora, nós estamos enchendo o saco do dela pra ele entregar na hora, enchendo o saco do John também. E daí eu chego no videogame, tem tempo. Tá errado isso. Vote em mim. Por outro lado, uma coisa que eu gosto é a gente que faz pesquisa. É true. True da pesquisa. E nesse vídeo, com o diretor de The Order, 1886, você vai descobrir porque que esse virou o meu novo? Bro. The Order, 1886 é uma história alternativa. É basicamente focisa em 3D-person, action, cover base, shooter e mechanics. Você vai as Galahad, que é um knight e um membro da Order, e eles lutam basicamente evil em todos os lados. Mas uma coisa mais interessante que nós anunciamos aqui no ano de E3 é que um dos evils que eles enfrentam é um século passado que é o Lycan. Eu acho que foi uma oportunidade de criar um novo novo franchise de novo. Nós fizemos muita pesquisa. Nós olhamos sobre histórias e histórias, e nós sabíamos que nós queríamos que o jogo era uma história que as pessoas tinham uma compreensão de, para que as características que nós tínhamos fites em um mundo que as pessoas pudessem achar e algo sobre. E então, a ideia do Arthurian lore veio e disse que isso é realmente legal. Nós podemos dar eles histórias que as pessoas conhecem e que pode realmente ser verdade. E então nós podemos jogar isso por alterar com algo que é um pouco mais mythológico e um pouco mais ficcional. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas sentem que isso é riqueza que isso poderia existir. Para nós, o Mythology é muito legal. Há trabalhando com dois previous Playstation Portable games com o God of War, que é muito grande em greek Mythology. Nós sabíamos que isso era uma boa oportunidade para nós para nos dizer que podemos trazer nossa própria Mythologia para um mundo. E é um pouco diferente para nós em Order 1886, porque nós queremos nossos Mythos para ser realmente real, não tão 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 fantástica que eles se sentem como fantástica, ou tão tão super natural. E isso é realmente o gist de todo o que é a realidade, para que tudo que nós fazemos, tudo que nós fazemos, tudo que nós fazemos, tudo que os Knights estão up contra, tudo que possam ter acontecido, que possam ter acontecido. entre a história e a história alternativa. Nós estamos realmente interessados na resposta que nós recebemos da base de fãs, e até hoje, no E3, tudo foi, surpreendentemente, extremamente positivo, e então, nós estamos realmente entusiásticos com a reação que as pessoas têm para o jogo. Sim, o Order 1886 é um jogador de terceiro personagem, com alguns elementos horror de suspense, e esperamos que as pessoas vão ficar em love com o nosso mundo que nós criamos, e isso só aparece no Playstation 4, no próximo ano, no 20 de fevereiro. A Faith está de volta em novo Mirror's Edge, e dessa vez parece que vai ser um open world. Sim. Como está na moda dos videojogos, joguinhos, teletrans. E quem fez esse open world foi a DICE, que é a mesma empresa que faz Battlefield, e usou a engine Frostbite, que é aquela engine que absolutamente tudo no cenário pode ser destruído. O que vai me deixar bem hypado para Mirror's Edge, tipo, sei lá... O que significa que a Faith vai destruir em geral. Exatamente, tipo, pode chutar paredes e coisas assim, muito louco. E daí, a coisa que eles fizeram, questão de enfatizar durante a E3, foi o parkour, tipo, contratamos uns mano, que sabe fazer parkour, o parkour fica mais bonito. E como eu já disse no Twitter, Ubisoft me ensina parkour, meu aniversário é em agosto, por favor. E o que eu achei mais legal é que vão deixar a Faith com um jeito mais durão, tipo, não mede com a minha. E no primeiro jogo ela era uma mina, tava sendo apresentada para o público. É, eu diria que ela era... não diria que ela era fraca, eu diria que ela era meio tipo... Senão a pessoa vai falar, ah, foda, tipo, sei lá, a senhora vai abrir em mim. E faz... Vou só terminar aqui rapidinho, pra dizer que então eles estão tentando trazer uma aparência mais forte, e estéreona e durona pra Faith. Agora vocês me dão desculpa, porque esse mano acabou de falar muita merda, ele vai tomar porrada. E amanhã, graças a Deus, é o último vídeo da E3, e a gente não só vai falar de joguinhos, como a gente vai falar o que a gente não gostou e o que não teve. Além de entrevistas exclusivas, você também vai ver o momento mais esperado por toda a nação, os bloopers, os erros, os problemas. Por isso, não esquece de curtir, compartilhar, mandar esse vídeo para as galera, escrever nos comentários. E é isso aí, amanhã... até o Rui.